O 7 na prática de hoje eu vou ensinar essa bela frase dessa música Amarguras na versão do fundo de quintal e essa frase é bem legal a gente tá fazendo aí um Fá Fá 7 e no possibemol com baixo em Ré então senta aí é uma frase que você pode usar e muito no seu cotidiano e lembra deixa aquela curtida deixa aquele like em breve eu também vou trazer mais 7 na prática aqui junto com outros violoneses que eu admiro de frases né deles mas agora deu uma pausinha vou ensinar algumas frases para você nos próximos e volto a fazer aquela série bom bora lá pega seu violão e bora estudar comigo então como você viu aqui né eu faço Fá maior Fá 7 e Si bemol com baixo em Ré como é que vai ficar isso vou botar a câmera um pouquinho mais na frente e vem estudar comigo uma pausa de colcheira é um Fá 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 Mi Mi Bemol Dó Lá Sol Fá Sol Fá Mi Bemol e Ré então claro quando eu toco mais devagar ensinando pra vocês não tem um ritmo mas ficaria tá vendo uma frase bem legal pra introduzir você aí nessa música e é claro você pode usar em qualquer música aí que você vai começar no Si bemol é maior tá bom bom espero que você tenha gostado lembra tem muita vídeo aula para trás aqui né então assim dá para você estudar muito comigo se quiser estudar comigo tá no iniciante aí não consegue pegar essa frase lembra tem um curso online também aprenda 7 cordas.com bom mas sem mais delongas em breve eu volto aí com mais vídeo aula fica ligado toda semana tem vídeo aqui tá bom deixe seu comentário sua curtida isso ajuda muito no meu trabalho um abraço